Nesta segunda, você vai se apaixonar. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Eu preciso tanto acreditar que você me ama. Eu amo você. Mulheres que sonham com o amor para toda a vida. Case comigo, César. Nunca no mundo ninguém vai te amar mais do que eu te amo. Mulheres que seduzem, que fascinam. Sabe que eu estou me sentindo com 20 anos a menos e muito, muito feliz. Mulheres que não vivem sem uma grande paixão. Me leva para onde você quiser. Me leva para onde você levaria qualquer mulher. Nesta segunda, a nova novela das nove. Mulheres apaixonadas. E a partir desta segunda, laços de sangue em novo horário. 10 da noite.